Se o Cristo for alegreira Buscou fruto e o encontrou E ao momento a maldijo A higuera se secou Jesus Cristo for alegreira Buscou fruto e o encontrou E ao momento a maldijo A higuera se secou Se secou, se secou A higuera se secou Se secou, se secou A higuera se secou Cristo venga ao mundo Buscou fruto e o encontrou E ao momento te maldija Ai que triste será de ti Quando Cristo venga ao mundo Buscou fruto e o encontrou E ao momento te maldija Ai que triste será de ti Se secou, se secou A higuera se secou Se secou, se secou A higuera se secou Tu amigo estás perdido E sin fruto de tu existir Dale fruto de tu existir Dale fruto de arrepentimiento Y Jesucristo te bendecirá Tu amigo estás perdido E sin fruto de tu existir Dale fruto de arrepentimiento Y Jesucristo te bendecirá Se secou, se secou A higuera se secou Se secou, se secou A higuera se secou A higuera se secou Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto